E aí E aí O que é isso? Desligado, é isso Hoje eu vou estar ensinando vocês aqui como entrar na corrida Mega-rampa, corrida em geral, aqui no GTA 5 Primeiramente, aqui eu já tô na página Deixa eu ver se já dá pra ir Ai, ai Já tô aqui na página dos jogadores Comecei a jogar agora a Mega Rampa e também não sabia como entrar Vocês podem ver ali que eu tenho só 6 corridas Olha o tanto de corridas daquela lenda ali, o terceiro 351 corridas Não é que ganha um cara desse? Impossível Bora lá Os caras não iniciam, mano Primeiramente Vou soltar um vídeo só ensinando isso depois Mas, primeiramente, você vai ter que ir no Google Pesquisar lá, Rockstar Game, Mega Rampas Bora, minha filha Opa Tem um carrinho aqui, né Pra que corre mais Tá pronto Bora, bora Bora, bora Opa 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 Tchau, tchau. 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 E aí Boa Rapaz meu deus é o nome do cara é isso deixa o like tamo junto é nós